Serra de Padre Vieira, de São Raimundo Nonato, Viva Zé Clementino, o nosso poeta nato, Viva a cultura popular! Hoje estamos aqui abrindo a 10ª sécula de Cavalhada do município de Vazelã. Uma cultura que foi resgatada desde 2005 e que graça a essa tradição ser tão forte dentro do nosso povo que cada dia que passa, cada ano que passa, tem crescido mais. Esse ano, minha secretária de Bahia, nós estamos com 21 equipes participando, inclusive tem uma equipe feminina, né? Falando em feminina, aqui com a beleza Vazelã-Grense representada através da nossa rainha da Cavalhada, a nossa Larissa, lá do Riacho Verde, aqui, representando a beleza do Riacho Verde e também a beleza de todas as nossas cavaleiras amazonas, Vazelã-Grense. E a nossa rainha do município, a Tainá Costa, que ontem foi eleita a rainha do município, portanto, representando a beleza de toda a Vazelã-Grense, da mulher bonita Vazelã-Grense. Eu quero dizer da minha alegria de ter a oportunidade de estar no quarto mandato, dando a condição de resgatar cultura, história, tradição, mas a Cavalhada ficou realmente dentro de uma história diferente, porque hoje a gente vê uma dimensão de pessoas que praticam esporte não apenas na semana do município, mas durante todo o ano, em distritos e em áreas diferentes. Isso porque foi fomentado e criado a oportunidade desse recomeço de uma tradição que era tão presente em Vazelã-Grense. Então, Souza Sobrinho, Tibuço Bezerra, Doutor Hélio, Toinha e tantos outros que contribuíram com esse resgate, eu quero agradecer. E agradecer a cada um dos cavaleiros, que é exatamente eles que fazem esse evento acontecer com esse brilhantismo. Uma boa cavalhada a todos e a 17ª cavalhada do município de Vazelã-Grense está apenas começando. E o convite também para o dia 9, Claudinei Juliano, nosso querido Jordiã do Acordeão, Messim, assinando a terceira etapa da Lagoa. Uma ordem de serviço tão esperada pelo povo Vazelã-Grense e também a ordem de serviço lá da ciclovia dos Grossos para a Praça Santo Antônio. Além dessas duas ordens de serviço, teremos inaugurações e muitas outras ordens de serviço, porque, afinal de contas, é momento de festa, é momento de inauguração, é momento de ordem de serviço, porque é o nosso aniversário, 153 anos de emancipação política. Que Deus continue abençoando a nossa terra querida, terra amada de Papai Raimundo, que ele proteja a família Vazelã-Grense e uma boa semana de município a todos nós, Vazelã-Grense. Governo de Vazelã-Grense, mais para o povo. Vazelã-Grense!